E aí galera, beleza? Estamos aqui saindo da barraca Fogueirinha tá aí Vamos mudar o lugar Tem bastante Veado, calda branca Aqui, tem uns bonitos Mas a nossa meta Ó, tem um animal Morto lá, eu vou lá verificar Que animal que é Mas a nossa meta, vocês já sabem Qual que é, né? É chegar até aquela Barraca Que bicho que é aquele? Ó, um lobo Se vai morrer Já não sei Parece que tem uns animais aqui Já Vai chegando perto da barraca Aqui Vamos ver que animal que é Tô precisando de um carneiro Na verdade são três carneiros Umas duas Ó, o outro O que que é o outro? Vamos ver ali? Vamos ver ali Acho que vai dar pra ver Ah, o outro carneiro Beleza Vamos deitar esse aqui Vamos ver se o outro não escutou Ah, bate embora Ah, bate embora Pegar a barraca e trocar do lugar Bonito Bonito Ó, uma bala só Vou levar, né? Ó, não vamos descobrir que animal que é que tava ali Vou meter um pouquinho o volume É, galera Não vamos descobrir que animal que tava ali Mas beleza, né? É um lobo Era um lobo, pessoal E o outro lobo está correndo Opa Que bicho que dá esse grito, pessoal Que bicho que dá esse grito 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 Não sei se você vai sair Não pode ser Olha só o que eu achei Galera, nem sei muito Uma onça Nossa, tava difícil, cara, a onça A onça tá difícil aparecer no mapa Tá aí Vê a loba Foi dois tiros Não é uma onça Que a gente possa dizer Nossa, é um diamante Mas é uma onça, a gente tá à procura Estamos à procura de três onças E três Carneiro É três carneiro Eu já Fiz um lobo E não perdi tempo, né Já bati o lobo Porque esse lobo aqui É muito raro Você achar diamante Quem achou Sabe que é difícil Porra, acertei longe Hoje já é o segundo dia Como Já amanheceu Eu tô saindo fora Fazendo meu serviço Aqui eu vou mudar Aquela barraca ali E vou deixar um bem no meio Ali E ela lá no canto Né pessoal O que vocês acham Vai ficar uma estratégia boa Toda hora eu fico vendo o tempo Pra não deixar o vídeo Muito grande E demorado Porque senão Vocês não vão assistir Até o final Mas deixa o like E se inscreve no canal Bora bater a meta De 500 inscritos Pra vocês não são nada Se é que vocês conseguem Metem bala aí E vamos fundo nessa Eu não vi o meu quadriciclo Alguém Vocês viram o meu quadriciclo? Como vocês podem ter percebido Eu não tô jogando Com esse negocinho Aqui do lado Porque senão Fica muito fácil Daí você só vai Escolhendo os animais Tem que ter esse Esse desafio De achar o animal Na naça Foi tirado daqui Eu vou chegar lá Pessoal Aqui Fazer um contorno ali Eita Ele vem aqui Opa Errei Tá o rumo Vou chegar lá Vou chegar lá Naquele carneiro Já volto Cheguei pessoal Aquele ali é um urso Tô longe Tô longe Não sei quantos metros Não sei se eu não vou chorar No outro acampamento E Ver se o quadriciclo tá lá Pelo menos só pra me levar A barraca e acampar Não sei se vamos conseguir matar Porque os animais que eu quero Porque os animais que eu quero são o carneiro e a onça Eu já matei um lobo Mas essa não é o carneiro Mas essa não é o que eu quero É a onça e o carneiro E estamos correndo no meio da floresta Ó A onça vai ficar ali Tá ali Acho que eu vou correr Não sei se esse vídeo ficar até o 15 Não faz mal Já pegamos uma onça Que é o que nós queríamos Ó Aqui a pegada de alce Deve ter algum alce pra lá Ó Mais um carneiro Olha a pegada Pegada não mentiu Mas não estamos atrás dos alce Quando eles veem Eles vão se assustar E vai correr Sinal de Corre alce Que eu não quero você Estamos chegando no ponto Que eu quero Para nós fazer o acampamento ali Vou deixar a barraca assim Vou deixar a barraca assim Vai ficar legalzinho Devia ter como colocar mais barraca Tá cansado Vamos ver o alco Vamos ver o alco Estamos chegando O urso Tem o urso pra lá Não é nossa meta Quando vocês conseguirem Ver assim as patas no chão Pode ter certeza que o animal está pra lá Não sei quantos metas Mas É certeza Pessoal chegamos Aqui no lugar né Pode ver lá no mapinho Eu vou descer lá embaixo Não acho que eu vou ficar aqui em cima Porque eu vi um lobo ali branco Vamos ver se não consegue derrubar ele Ó O tiro deve ter sido muito certeiro Nossa tem uma Caramba Alcateia aqui de lobos Então vou deixar perto Nos acampamentos Vou dar uma espantada neles Acho que eu não loto mais Beleza Então vou colocar a barraca aqui Barracas Bem escondido aqui Ó Na árvore Tec Vou comprar uma cerca Aqui Para a bicharada não passar Já está só Pronto Não vendo Tem uma fogueirinha aqui E vou colocar uma Espera aqui Que vai ser legal Deixa eu ver se consigo colocar em cima da pedra Se eu conseguir colocar em cima da pedra Vai ser mais legal ainda Deixa eu deixar tudo ali em cima Não esse vídeo vai ficar muito grande Então pesada Se inscreve no canal Deixa o like Se gostou do vídeo Não deu Tá bom Quase morrendo Vou deixar aqui Vou lá pegar o lobo Vou lá pegar o lobo Agora eu voltei Tamo aqui Lobo 128 Eu levo para vender Foi coração e pulmão Galera Beleza Deixa o like Se inscreve Beleza E é isso aí Segundo dia Procuramos as duas Dozões Foi uma eu já peguei Né Então Os três carneiros Os três carneiros Também já peguei Eu acho Mas se não Eu vou ver depois do vídeo E voltamos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Tchau.